Ei, baby! Tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você tá aqui é porque você quer saber sobre cabelo, então a gente vai conversar sobre cabelo. Mas antes, vou pedir pra você me acompanhar lá no meu Instagram aqui, ó, arroba paula letícia underline oficial e se inscrever nesse canal. Não esquece de ativar as notificações de todas as minhas redes que você acompanha, porque senão você não vai receber o conteúdo novo. Palhaçada, né? Mas fazer o quê? Tem que ir lá e tem que ativar as notificações, porque senão eles não entregam. Olha só que maravilha. E hoje eu quero falar com vocês sobre um produto que eu, assim, gente, eu lavei o cabelo há seis dias atrás. E olha como é que está o meu cabelo. Está alinhado, está hidratado, está, ó, lisinho e bonitinho. E hoje eu vou falar pra vocês sobre o alinhamento capilar da garota VIP. Bora resenhar? Bora! A loja Tudo Pra Beleza me enviou esse shampoo e condicionador pra testar da garota VIP. E, gente, eu não conhecia o produto, tá? Eu fiquei, assim, impressionada com esse produto. Por quê? Porque ele não é caro. É um alinhamento capilar potente que não é caro. E aí, quando eu utilizei ele, eu tive várias impressões, mas o resultado é incrível. Então, vamos começar por calma. Eu já adiantei aqui pra vocês, mas vamos começar por calma. É uma linha capilar da garota VIP, chamado Mais Zena, que promete o quê? Tirar os seus fris, deixar aquele cabelo alinhado, tratado, hidratado e bonito. E o mais legal é que não precisa escovar nem pranchar. Se você tem um cabelo liso como o meu, e não vem dizendo nada disso na embalagem. Não precisa escovar, não precisa pranchar. É só lavar mesmo. É um tratamento aí pra você lavar diariamente os seus fios. Ele vem com 300ml e ele rende bastante. Por quê? Gente, o shampoo limpa, que é uma maravilha. Ele é bem, bem líquido. Como eu vou lavar o cabelo hoje, né? Daqui a pouco, depois que eu terminar esse vídeo, eu vou lavar o cabelo. A gente passa assim, pra não desperdiçar o produto. Já esse aqui é o condicionador e vem também em 300ml. E, cara, eu fiquei assim, passada quando eu comecei a ler a composição dele. E quando eu descobri aqui, ó, vem assim, letrinhas pequenininhas aqui embaixo, ó, sabe? Vem escrito que ele tem vitamina A, germe de trigo e óleos essenciais. O que significa a vitamina A? Significa que ele ajuda o seu cabelo a crescer. Então, além dele fazer o alinhamento capilar, de deixar aquele cabelo mais chapadinho, deixar sem volume, sem frisco, aquele efeito mais liso, sabe? Pra gente que já tem o cabelo liso. Ele também ajuda com o crescimento capilar. O que é incrível, gente. Eu fiquei... Tô amando, tô amando. Agora vamos falar do condicionador. Esse condicionador aqui, ele é um condicionador bem bacana. Ele lembra a textura de uma máscara capilar bem concentrada. Ó, como é que é difícil na hora de sair, tá? Isso não é um ponto negativo, essa dificuldade na hora de sair. Isso quer dizer que o produto, ele é bem concentrado. Então, quando você achar um produto assim, já sabe que é bom. Viu como ele é... Tá vendo? Ó. Viu como ele é realmente, assim, bem concentrado. Ele tem a textura de uma máscara. E daquelas máscaras boas, sabe? Aquelas máscaras que a gente compra, né? Bem carinha. Só que, ele é muito leve. Como assim? Na hora que você vai aplicar ele no cabelo, na hora que você passa ele, você passa ele lá no seu cabelo, depois que lavou com o shampoo, e deixa agindo por 3 minutos, que você enxágua, você pensa assim... Meu, ele é muito levinho. Ele sai muito fácil do seu cabelo. Muito fácil mesmo. Mas o mais legal desse produto, é que ele, embora quando você lavar, você acha ele bem levinho, que sai muito facilmente, ele entra totalmente no seu cabelo e faz o efeito, sabe? Inesperável. Tipo, 6 dias sem lavar o cabelo, com o cabelo alinhado. São 6 dias que eu tô sem lavar o cabelo. A minha franja, ó, tá super alinhada. O meu cabelo tá super alinhado. E acreditem, eu suei, eu dormi, eu limpei casa. E ó, tá aí. Eu realmente gostei muito desse produto. E o mais engraçado é que na hora, né? Eu achei, assim, que não ia ser tão potente, mas ele é muito, muito, muito potente. Passando produto no cabelo pra não desperdiçar. Eu tô com o microfone aqui, tá? Outra coisa importantíssima de eu falar pra vocês é que esse produto contém o ácido cítrico, tá? E todos os produtos de alinhamento capilar contém ácido cítrico, que é um ácido totalmente compatível com o inê, tá? É totalmente compatível com o inê. Você come isso aí no limão, na laranja, em frutas cítricas você acaba comendo. Em refrigerante também, o ácido cítrico é uma coisa muito popular. Agora, se você tá curiosa pra usar esse produto, quer comprar o seu, eu vou indicar pra você a loja Tudo Pra Beleza. Ó, tá aqui o link. Que é uma loja que tem seis anos de parceria aqui no canal. Já é muito tempo, é de confiança, entrega direitinho, ó. Tudo ok. Sem nenhuma reclamação, as leitoras amam essa loja. E você, que é leitora e que tá chegando agora e não sabe, tem desconto lá na loja, tá? Pra ter o desconto é só usar o cupom Paula Letícia Oficial, tudo junto, tudo juntinho, assim ó, bem juntinho como a gente, que você vai ganhar o seu desconto na hora da compra. Então, eu espero que você tenha gostado da resenha, foi uma resenha mais descolada, eu tô assim mais soltinha, espero que vocês gostem também. Não esqueçam de passar no blog, gente. Passa no meu blog, porque eu fico muito triste que eu escrevo tudinho lá, bonitinho, pra que que serve, pra que que a gente usa, pra que, sabe? Tudinho, passo a passo, lá fica tudinho guardadinho. Então, passa lá no meu bloginho e deixa lá a tua opinião, o que você achou. Deixa aqui também nos comentários, que eu vou responder todo mundo. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, corre lá agora no meu Instagram, tá? Me ajuda a crescer no Instagram, arroba pauletissa, underline oficial. Um super beijo da Pitu, até a próxima, tchau! Fui!